Salve galera, já tô de volta e seguinte, hoje é dia de conhecer pela primeira vez o grupo Monsta X que me pedem há literalmente dois anos, desde que eu comecei o canal eu vejo esse nome circulando por aqui então eu tô muito ansioso pra conhecer e esse aqui é mais um pedido do Apoia-se, pedido da Lulima que me apoia desde o início do canal, muito obrigado mesmo pelo seu apoio imensurável e por pedir essa reação tenho certeza que a galera vai adorar porque me pedem faz muito tempo e pra quem não me conhece eu tenho uma tendência a focar mais no áudio na primeira vez que eu reajo, porque eu já mexi, já trabalhei bastante com produção musical ainda trabalho de vez em quando, então eu sei que acontece muita coisa louca nesse MV de K-pop e eu também vou deixar a letra rolando aqui, mas é impossível focar em tudo ao mesmo tempo o foco maior vai ser no áudio, mas o que der pra ver aqui quando tiver uma cena muito maluca eu vou acabar comentando e é sobre, é sobre, gente, bora de Monsta X Beautiful Liar por ensinar o nome da música tocou um trecho de meio segundo aqui quando eu tava preparando o vídeo, eu acho que eu escutei umas guitarras então, vamo, um, dois, três, play é, eu não sonhei me lembro o riff que o Dead Kennedys teria é meio punk e hard rock ao mesmo tempo? não, olha essa olha o nível da produção visual, véi levaram até cavalo na causa tô adorando as melodias, tudo bem teatral agora que eu percebi esses synths meio cyberpunks aqui toda uma mistura muito louca, né? ó harmonia menor, bem tensa a transição dele pré-refl volta pro riff do começo nossa, isso ao vivo, né? sempre que eu escuto agora, né? qualquer música de K-pop tem esses shoutouts, assim, em grupo eu penso nos fanchants, né? e eu penso como que isso deve soar ao vivo com a galera toda cantando eu não sei ainda qual o nome do fandom, por sinal, se quiser comentar aí mas eu já fico mais empolgada ainda pra um dia conferir ao vivo essas coisas, tá ligado? quando eu vejo isso um pouco de vermelho, ó o que que cê? esse é o refrão ou o segundo verso? Parece muito um cenário de game, né? Tipo um cenário de batalha de boss, né? Tudo pegando fogo, assim. Cara, será que tacaram fogo mesmo no bagulho? Independente de ser feito prático ou não, ficou absurdamente bem feito. Agora o verso? Não tiveram vergonha nessa produção, né? Esco, hits. Cara, como será que fizeram esse cenário aí? Eu adoro quando, tipo, eu espero uma coisa e isso não é quebrado, né? Em alguns momentos é bom, depende muito do caso, mas tipo, às vezes rolam certas melodias ou flows, assim, que eles fazem uma vez e eu espero que façam novamente. E às vezes não acontece, eu fico, poxa... E é que rolou, né? O whoo, duas vezes. Não, eu tô adorando, mano. Meu Deus. Eu só fiquei meio confuso com a estrutura dela. Vamos ver se eu entendo melhor agora. Isso é pra refrão, né? Cara, K-pop realmente não tem gênero, né? Fiquei chocado com a quantidade de grupos que usam guitarras que eu vi aqui. Não tem gênero, né? Nossa, agora ficou uma vibe bem de balada mesmo. Isso se refletiu no visual, né? Aquela vibe bem de fritação. A estrutura dessa música é realmente diferente, né? Ou eu que tô moscando muito, né? Tipo, é realmente uma estrutura diferente. Porque eu não sei se aquela parte é o pré-refrão ou se é o refrão, né? Que tem o riff da guitarra, né? Que toca no começo. Mas a música tá fluindo muito bem, entendeu? A música tá coesa. Eu só preciso me adaptar melhor a essa estrutura. Agora é no clube, meu. Ó. 5 de abafadões. Abrindo filtro. Olha aí que tá pegado. Esse é o refrão, né? Ok. A hora que ele fala de beijar, né? Deixa eu ver a parte que ele fala de beijar. Achei que era agora, mas enfim. Ó, eu tô triste que acabou, mano. Tem mais? Caramba, eu tô triste que acabou. Eu queria ficar um pouco mais nessa música. É louco como, tipo, não me vi. Ele começou aqui, né? Tinha os cavalos e tudo. Estão, sei lá, numa instalação, numa fábrica. E aos poucos eles foram entrando nesse clube, né? Tipo, foram surgindo mais luzes. Isso se refletiu muito no instrumental, né? Porque a música começa bem rock e tal. Eu até achei que fosse ser uma pegada mais punk. Falei de Dead Kennedys, né? Aí depois foi entrando o synths, né? Depois eu percebi que tinha o synths. E a música foi, de fato, pegando essa vibe mais dark club. E isso se refletiu no visual, né? Muito, nossa, muito estilosos, né? Tipo, vermelho, preto e tal. Cenário muito louco. Fogo. Produção absurda. A produção do áudio também foi absurda. Eu quero ouvir mais vezes pra entender melhor essa estrutura. Eu não sei se fui eu que mosquei aqui, porque tem muita coisa acontecendo. Eu não sei se eu entendi exatamente qual que é o refrão da música. No final eu achei que fosse o refrão. Aí eu tava cantando junto, porque as melodias são boas, né? Você começa a cantar junto. Só que eu não sabia se eu tava cantando uma melodia que eu já tinha escutado na música. Ou se a melodia era tão boa que eu já fui cantando automaticamente. Tá ligado? De qualquer forma, várias partes, assim, se repetiram o que traz coesão, né? Teve o riff da guitarra, né? Teve a parte que ele fala do beijo. Aqui é essa parte mesmo, né? Vou beijar porque eu amo, mas sou mentira. Não sei se é um erro de tradução. Mas, tipo, várias partes, assim, se repetiram e foi dando coesão à música. E são partes muito boas, né? O riff da guitarra é muito boa. Os vocais deles são únicos, são diferentes, né? São mais encorpados, até atrás. Mas não aquela coisa, tipo, também, uuuuh, sabe? Até porque é mais focado no rap em alguns momentos, né? Então, tipo, é louco porque é um flow de rap mais teatral, né? Do que de costume. Faz sentido? Eu senti isso. A gente teve um vocal aqui mais focado nesse movimento, assim. Não necessariamente aquela coisa suave, né? Cheio de notas agudas e tudo mais, né? Foi o que a música pediu nessa parada mais movimentante. E também com bastante foco na coreografia, que eu não consegui acompanhar 100% aqui. De qualquer forma, foi um grupo que me deixou bastante instigado, né? Eu quero ouvir mais vezes essa música pra entender melhor a estrutura dela. De açaí cantarulando essas melodias, de repente. E conhecer mais a respeito do fandom, né? Da galera que acompanha, né? Eu quero saber mais informações, coisas que eu talvez não tenha pego aqui, né? Tudo isso de bom, né? Muito obrigado, Lulima, pelo seu pedido. Espero que a galera curta. E comenta aí, deixa o like, né? Pra ajudar o canal a espalhar também a palavra do grupo por aí. E me ajuda, me ajuda a entender. Quero saber mais, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui. A gente se vê muito breve, galera. Muito breve mesmo. Valeu. Tamo junto. Tchau. Tchau.